Muito boa tarde a você ligado no Facebook da Liga Nacional de Futsal da LNF. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Está no ar a entrevista com o grande Keke, jogador de Intel Unicep São Carlos, que acabou de conquistar um importante título, o título da Copa Paulista de Futsal. Eu sou o PG, vou conduzir a entrevista ao meu lado, o Glauco Keller, que também vai participar dessa entrevista. Nós estamos fazendo ao vivo do estúdio do Colégio Interativo em São Carlos. Essa é uma parceria da Liga Nacional de Futsal, da Intel Unicep São Carlos, do ONU Esportiva e também do Colégio Interativo. Glauco Keller, boa tarde. Boa tarde, PG. Boa tarde, Keke. Boa tarde a você que está acompanhando essa live. Não haveria um momento mais propício para a gente bater esse papo com o Keke do que esse. Ontem ele se sagrou campeão da Copa Paulista, fez gol, o Ginásio Milton Online estava bonito. E a gente espera levar até você várias histórias, várias curiosidades a respeito da carreira e também a respeito do futsal no Brasil e no mundo. É, e a nossa live já bombando por aqui no Facebook da LNF, da Liga Nacional de Futsal, você vai entrando, vai mandando a sua pergunta, a sua curtida, o seu compartilhamento, a coisa realmente bombando. Daqui a pouco eu mando uns abraços. Vamos pegar a palavrinha do nosso entrevistado, né? Ele que é um dos jogadores mais carismáticos, posso falar isso sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo de errar, um dos jogadores mais carismáticos da Liga Nacional de Futsal. Sempre quando ele está numa live, sempre quando ele dá uma entrevista, acaba bombando. O Cleiton Lima Isabo. Sabe quem é o Cleiton? É esse cara aqui, ó. Sou eu mesmo. E aí, tudo bem, Luque? Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Assim como ele falou, melhor ainda depois de uma conquista, né? Então bora lá bater um papo descontraído aí, contar da nossa trajetória, do nosso título aí e da honra que está sendo, eu estar vestindo essa camisa da Intel e Unicep São Carlos, em parceria com a cidade de São Carlos aí. Muito bem, vou mandar já alguns abraços aqui, o pessoal está chegando. O Antônio Estevam Francisco de Souza está dizendo, grande jogador, admiro muito, mandando um abraço aqui. O Júnior Statzak está falando que Erechim te espera. Galera lá de Erechim, muita saudade do Keké, marcou época lá, marcou história. O Gabriel Naime está com a gente, a Viviane Amaral, o Gabriel Cordeiro, uma galera já chegando na nossa live. Eu vou começar então, a gente tem várias perguntas aqui, perguntas que chegaram também por internautas, por seguidores da página da Liga Nacional de Futsal. Pra nós, do Onda Esportiva aqui da cidade de São Carlos, é uma honra muito grande fazer essa entrevista, essa conversa com o Keké, aí na parceria com o Colégio Interativo também. Nosso agradecimento ao SEBA, ao Lucas Risse, que está fazendo brilhantemente essa técnica. Então, vamos começar aqui. O Keké, ou Clayton, de onde surgiu esse apelido aí? O Keké? Pouca, de muitos anos atrás, quando eu era bem pequenininho, num clube ao qual, onde eu surgia para o futsal, criança, um clube se chama Serete, lá do Tatuapé. Um treinador lá, ficava toda hora brincando e falando de você quer, você quer, você quer, até que ficou Keké. Curiosidade, dentro da família, ainda tem o meu irmão, que hoje é treinador, que chamou ele de alemão, mas dentro da família o apelido dele é Cocó. Ela ficou Cocó e o meu Keké, tem uma irmã também, que tentaram chamar de Keké, mas o nome dela é Cláudia, aí no chamado. É um apelido aí que ficou, pegou, está me ajudando muito nessa trajetória, carregou aí, não tira um sarro tanto, os outros sarro a gente deixa para depois, para colocar aí. Mas surgiu assim, no treinador meu, lá no Serete, há muitos anos atrás, muitos anos não, um pouquinho de ano até quando eu era criança ali, que eu não sou tão velho assim. O Keké, deixa a gente voltar um pouquinho na sua história, como que você conseguiu fugir do futebol, cara? Todo menino normalmente acaba praticando, menina hoje, mais comumente também, né? E acabou enveredando pelo futsal. Pois é, cara. Oi, é, hoje, a gente estava conversando em off aqui, eu perdi o meu pai no começo desse ano aqui, se ele estivesse vivo e assistindo, certeza estaria assistindo, e se estivesse aqui ele ia comentar, ia brigar comigo e me xingar. Que até todo atleta tem a trajetória de 14 para 15 anos, assim, mais ou menos, que fica entre campo e salão, né? E eu estava jogando até no clube lá de São Paulo, eu tive, quase estava lá dentro do Corinthians, assim, mas por influência, meu irmão é mais velho, jogou bola também, jogou futsal. Há pouco tempo, faz 4, 5 anos que ele virou treinador. E por influência dele, eu sempre vi ele jogar, vi ele jogar futsal, já na época ali, antiga, ele ganhava já um dinheirinho, no campo não se ganhava tanto dinheiro. E por influência de vê-lo jogar, parti o futsal e gostei, mas não me arrependo nenhum pouco, não. Claro que vendo vários jogadores com todo respeito e humildade, todo mundo sabe o que eu tenho, vários jogadores de nível baixo no campo aí, ganhando muito dinheiro, que há na qual no salão não tem tanto, né? Mas não me arrependo não, que sou muito feliz e grato ao meu esporte futsal, onde eu conquistei várias coisas. A melhor dela é minha família. O que que é? E que baita conquista, né? Ontem, aqui na cidade de São Carlos, no ginásio Milton, lá e o filho, eu não vou dizer lotado, porque é complicado, né, lotar aquele ginásio, mais de 8 mil pessoas cabem lá, né? Mas seguramente a gente tinha umas 4, 5 mil pessoas lá dentro do ginásio, né, fazendo aí uma projeção até conservadora. É, fala da importância desse título, daquele momento, né, épico, a taça veio do alto, cara, sempre com medo de cair ali dentro. Pois é, foi um despego de surpresa, não sabia, foi bem na hora da comemoração ali mesmo, que, vamos falar, uma coisa diferente, bacana, inovadora, né? Não sei se a gente tem imagem pra mostrar da taça. Pô, sensacional, né? Pô, é ficar marcado a nossa memória e história, foi o que nós falamos, né? Bom, o ginásio completamente, quase completamente lotado, como você falou, 8, 9 mil pessoas. É o nosso pacto aí que a gente vem criando pra deixar esse ginásio com o Velo aí completamente lotado, que Deus quiser, na Liga Paulista agora ou na Liga Nacional. Vamos lá, juntos, todo mundo aí, torcedores de São Carlos aí, pra gente conseguir lotar esse ginásio. Mas, cara, o momento vai ficar pra história, né? Foi que a gente vem falando durante a competição inteira, desde quando iniciou, mas principalmente no vestiário ali. Acho que nada e ninguém vai tirar essa história nossa. Pode passar 10, 15, 20, 100 anos, que pode entrar na internet, ou num livro, ou num jornal. Vamos ver lá aqui, 2019, uma parceria Intel e Unicep São Carlos. Tava o grupo lá, Quequer, Cabriouva, Veloso, em si, todos, e entramos pra história dessa camisa da Intel e pra cidade de São Carlos. Acho que isso não tem orgulho e preço maior, não. Ô, Quequer, você é um pivô que gosta de tocar de primeira, né? A gente vê, muitas vezes, alguns pivôs ontem, por exemplo, o Alex, pivô muito forte, né? Segura bastante a bola pros alas saírem. E o fato de você tocar de primeira, você precisa, normalmente, jogar com alas um pouco mais rápidas, que entendam o seu raciocínio? É, às vezes, sim. Não, 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 propriamente, que seja tão rápido, assim. Porque, às vezes, é mais do passador, às vezes, como tem quatro, né, às vezes, tem cinco goleiros. O passador, que sempre, igual o Cabriouva, bom, eu tenho que só me movimentar de um lado pro outro, que a bola vai chegar, perfeito, vai me achar. Aí vai ter um outro um pouco mais rápido. Mas, também, isso é com o tempo, com o entrosamento, que a gente, por isso que a gente treina todos os dias, incansavelmente, aí, com o Bruno, com o Jefinho, com o pessoal, aí, pra gente buscar o entrosamento. Acho que já buscamos, aí, só tem a facilidade. Eles procuram dizer que eu, que sou diferente, que sou muito inteligente, penso antes deles, aí, mas é nada. Eu tento, procuro não atrapalhar, combinar alguma jogada em si, ali, com o pessoal, ali. Mas, é mais isso, eu tenho mais essa característica de não estar brigando tanto. Acho que foi sempre a minha carreira inteira de não brigar tanto com o Beck. Eu sempre estar conseguindo prever um pouquinho mais a jogada, antecipar, chegar junto com a bola, pra evitar esse choque. Não que eu seja fraco ou não, mas é um jeito que eu criei de jogar e acho que vem dando certo no decorrer, né. A gente tá vendo na imagem, né, você levantando a taça. Essa é uma foto de capa, de Facebook, de Instagram. Que foto maravilhosa, né. Essa daí já mandei revelar, tá no celular, no pendrive, no computador, tá aí tudo que tem que deixar guardada, né. Essa é pra guardar. E tem uma outra que até é igualzinha, mas tá minha filha do lado, assim, tem uma outra, tem o meu filho descendo assim do lado. Pô, tá louco, isso aí é pra ficar. Cara, é pra colocar na, logo na sala, num quadro, né. Exato. Muito legal essa foto. Sem dúvida. E aproveitando, né, o ensejo até da imagem que tá de fundo aí e o nosso querido web espectador, a nossa querida web espectadora que vão chegando por aqui e já estão dando uma olhada, a emoção de jogar numa equipe tradicional, né, já reconhecidamente campeã, né, da Liga Nacional de Futsal, por duas vezes, né, inteira, e a emoção de jogar, vestir essa camisa, a emoção de estar na cidade de São Carlos também pra você. Cara, emoção sensacional e inexplicável. Falei, assim que eu acertei com o, né, com o Sidão ali, com o Bruno, em si, já antes, até alguns anos atrás, quando eu tava pra cá, por São Paulo, sempre vinha conversando algumas vezes com o próprio Sidão. Cara, acho que é o sonho de qualquer atleta, você tá defendendo as cores da Intela, era o meu sonho. Falei que eu sempre buscava isso, de tá vindo conseguir defender, e, pô, quando eu assinei o contrato, eu falei pra ele, ó, tô realizando um sonho, agora, já realizar o sonho e espero entrar pra história, que é conseguir um título aqui, um ou um mais, graças a Deus, já conseguimos o primeiro que disputamos. E acho que isso, pra mim, é o ápice na carreira de qualquer atleta, né, você entrar pra história de um clube gigantesco, multicampeão, eu acho que não é pra qualquer um, então a gente tem que comemorar e desfrutar muito desse momento. E parabéns também, né, que acho que, assim como o meu sonho, essa junção com a cidade de São Carlos, acho que só tem a agregar, uma cidade gigantesca, patrocinadores e empresas por milhares aí, que a gente espera que venha pra contribuir ainda mais com o projeto, pra tá alavancando e perpeturando por muitos anos aí. Então, eu só fico muito feliz e honrado de estar vestindo essa camisa e mais um sonho realizado na minha carreira. Legal, o que que é? E eu queria que você falasse também, com relação à equipe Intel, dessa mescla de jogadores experientes, né, você, por exemplo, o Cabreúva, que tem uma rodagem muito, muito maior, uma história super bonita dentro do futsal, com os jogadores mais jovens, o Zaza, que foi uma grata surpresa, o próprio Bruno teve no Onda Esportiva com a gente, falou, o Hugo Cardoso, como é que foi essa malgama, essa liga? Cara, eu acho que isso aí é o... acho que todo time tem que ter, né, cara? Não adianta você ter, digamos, uma equipe só jovem, não que não dê certo, talvez, com algum trabalho específico em si dê certo, mas a gente vê logo da trajetória de todos os clubes aí, essa mescla é o que sempre dá certo. A gente vem mais aprendendo com eles do que ensinando, a gente acaba sendo o chato da história, né, mais eu e o Cabreúva ali de estar incomodando os meninos, mas incomodando é o lado bom, porque os meninos, só falta um pouquinho mais de experiência mesmo, porque são craques, são... Gosto, falou do Zaza aí, foi um menino que jogou com a gente lá em janeiro, num torneio, uma brincadeira nossa, lá em Pitangui, lá o Cabreúva viu, o Bruno também viu, trouxe ele, ele e o Jorginho pra cá, e o Hugo Cardoso, o Gabrielzinho, tá maluco, não é que são craques, né, igual ontem, na hora que o Gustavo, e o Gabriel com o tornozelo machucado, se fosse qualquer outro, talvez até mais experiente, alguns já viram, talvez nem jogaria, o menino que a gente achava que ia sentir um pouquinho, por causa que estava sentindo uma dor e tudo mais, bota louco, tomou injeção o Daniel lá, fez o trabalho bem feito lá junto com a parte médica, colocou ele pra jogar, fez gol, ajudou, então a gente, essa mescla eu acho que é bem bacana, claro que a gente precisava um pouquinho mais de alguma outra peça aí que eles estão buscando pra estar, incrementando o elenco, pra estar um pouquinho mais, ajudar a gente, ele mais na parte de experiência, mas os meninos estão dando mais que conta do recado, não é à toa que estão junto comigo ali, igual o Fernandinho, até me passando de gols na liga, com a Acha ali, eu tava com o mesmo número de gols, o Gabriel vem sempre fazendo gols, o Gustavo fez gol ontem, o Gol Zaza, quem não conhecia, hoje todo mundo já tá conhecendo e todo mundo perguntando. Fez gol na primeira partida. Fez gol na primeira partida, então precisa ver, acho que é o trabalho bem feito que tá sendo do Bruno, da Intela e do pessoal da comissão aí junto com a gente, da atleta aí. Muito bem, o Keké, você firmou uma parceria, até pra gente retomar aquele assunto da liga, de dar liga com o parceiro, com o atleta, uma parceria de muito sucesso com o Café, em Erechim, vocês chegaram a fazer metade dos gols durante um determinado período da liga nacional do ano passado, você se sagrando como artilheiro, tem saudade, cara? E só pra acrescentar um pouco mais, hoje seria o Cabreúva nessa nova parceria, ou é mais rotativo o esquema da Intela? Não, saudade demais, o Café, fora como atleta, é meu irmão, meu parceiro, é da família de casa, nós jogamos juntos lá no Atlântico, lá em Erechim, três anos e pouco, ou dois anos e pouco, três anos e pouco, fora em Joinville, que já tinha jogado com ele, jogador fantástico, muita saudade dele, e era um jogador que, pelo fato de eu já ter jogado muito tempo com ele, jogador inteligentíssimo, o pássaro, igual do Cabreúva, que assim, eu só, ele sabia onde eu estava e eu sabia onde ele ia estar, pelo fato de treinar muito, de conversar bastante, muita saudade, quem sabe o futuro bem próximo aí, tenho muita vontade de jogar com ele. Mas o Cabreúva também, ele estava junto com a gente lá no Atlântico também, jogava às vezes no mesmo quarteiro também, não são iguais, assim, a mesma função, porque o Cabreúva é mais driblador, né? Hoje ele está fazendo uma outra função ali também, que às vezes ajuda na marcação, joga um pouquinho atrás e tal, mas o Cabreúva é um driblador nato e como também acha a paz, mas é, nossa senhora, o Café também, eu dispenso comentário, eu só tenho a agradecer por estar sempre no meio desses grandes jogadores que vêm sempre me ajudando, como eu falei antes, eles que ficam com gracinha falando de mim, que eu que penso, eu que faço, mas tá louco, é só vocês verem, eu joguei igual o Cabreúva ontem, tá louco, se deixar ele dribla dois, três, igual o gol do Jaraguá, outros gols que eu fiz, que é só de ser o trabalho de empurrar, então é, fico muito feliz e tenho muita saudade do Café, mas quem sabe, né Cafezinho, tu vem para a internet, já sabe, a gente fica incomodando ele, eu e o Cabreúva direto, a gente tem um grupo aí, o Cabreúva e os outros meninos, incomodando ele direto aí para a gente, bora viver, que a gente fica brincando, falando que a gente está vivendo aqui, então, já sabe né Cafezinho, bora viver. Os apoiadores, né, você que é empresário, que está vendo aí, ó, de repente, ó. Bomba na internet, hein, já viu? Bomba na internet. Aí, bomba na internet. O que que é, você sabe que a gente brinca que no primeiro título, tem que jogar contra a equipe do Onda Esportiva, vocês tem equipe sub-11, claro, pra ficar equilibrado. Ele tá falando o que que é, mas ele joga muito. Aí, ó, tá, então ele tá metendo a marra aí, tá, joga muito. Já, já serve pra ficar perto do Cabreúva, tá vendo? Tá bom, mas sub-11 tem, se quiser. Até meu filho tá jogando ali na Multisportes ali também. Outro dia, a gente tava conversando com o Renato na tela, que é o técnico dos Lobos, a gente brincou, a gente brincou com ele por conta da vitória na Taça EPTV, né, ele falou, olha, o meu sub-11 é a melhor equipe, né, então, tá, cancela nos tuos. Mas bora marcar, se tiver aquele churrasco que ele bate o papo, o jogo a gente deixa pra segundo plano. O que que é? A gente tá falando da sua passagem brilhante, né, pelo Erechim, vice-campeão, né, no ano passado. E você foi artilheiro, fala um pouco da artilharia esse ano. O pessoal tá perguntando se tá mais complicado esse ano buscar, né, o artilheiro é o Rodrigo da Magnus com 13 gols, depois do Tesc, da CBF, né, CBF, pra quem não sabe, é a Carlos Barbosa, e depois com 9 o Sinoe, do Marreco, e depois vários com 8, né, é o seu caso. Sim. E aí, como é que tá? Não, a gente busca, a minha característica é essa, né, de fazer dor de gols, de tá sempre próximo ao gols, né, então, é claro que o objetivo maior é sempre vencer, independente de eu fazer ou outros fizerem o gol, o importante é a gente sempre estar fazendo, se a gente classificar e for campeão e eu terminar com meus 8 gols, eu vou comemorar muito mais do que se eu sair fora e eu ser artilheiro do nada. Mas a Liga ainda tem bastante jogos pela frente, já perdi bastante gols, como eu tava falando também, e espero sim poder ajudar a minha equipe fazendo os gols, quem sabe tá buscando de novo novamente essa artilharia aí, já antemão, já pra avisar meus atletas aí, meus companheiros, então já pra passar a bola, deixar aí o... Vamos ajudar. A princípio, sem goleiro, só que se eu colocar a bola pra dentro, quem sabe eu chego lá. Ó, então eu vou interromper, o Glauco tem uma pergunta agora aí, mas é um beijo especial aqui, ó, a Beatriz tá mandando aqui, ó, Bia, Henrique e Manu estão mandando um beijo, temos muito orgulho de você. Aí, aí... Aí que é, velho. Aí que é. Aí meus filhos estão em casa lá sozinhos, esses são o que eu falei aqui, são minhas joias, até o que eu... meu patrimônio, minha herança. Então é isso que o Futsal me proporcionou, ele junto com a minha esposa, vai lá deles, acaba comigo. Aí quebrou. Já era. O que que é? Falando em família, cara, você tem um irmão que em breve você vai enfrentar, e você já se imaginou sendo treinado pelo seu irmão, cara? Pô, direto, cara. Por incrível que pareça, nós só não estamos no mesmo time, mas sou treinado sempre por ele. Até quando ele era jogador, ele já era um diferente, já era... sempre gostou de estudar, sempre gostou de ver parte tática, de ficar. Tive a honra e a oportunidade de jogar junto com ele, jogamos no Corinthians por alguns anos, joguei fora do país com ele também. Ele sempre me treinou. Ele era mais o... não que era largado, mas mais paciente, mais calmo, e ele sempre o chato bom da história de ficar, não, tal jogador joga assim, vamos jogar assado, vamos jogar assado. Mas sou muito feliz também, honrado de ter o irmão, inteligente, treinador. E sim, quem sabe no futuro aí, que eu tenho muitos anos de futsal, se Deus quiser, jogando, quem sabe a gente possa trabalhar junto novamente aí também. Mas agora ele como treinador e eu como jogador. Ó, muitos abraços chegando por aqui. O Bernardo, quem mais está? O Marcos Vinícius, quem mais está por lá? O Henrique, a filharada, né? É, a filharada vai estar direto. Esses daí não saem da tela. Está dando um apoio aqui para você. Você está na live, você que acompanha essa live na LNF, na Liga Nacional de Futsal, nessa live em parceria com o Onda Esportiva, aqui da cidade de São Carlos, equipe de esportes da cidade de São Carlos. Eu sou o PG, apresentador, também narrador, a gente transmite os jogos da Intele aqui. Ao meu lado, o Glauco Keller, também comentarista, entrevistador. Eu vejo a gente com o Quequer, nessa parceria também, aqui no estúdio do Colégio Interativo, na cidade de São Carlos. O Quequer, em termos de, você já falou de como é a cidade, de como foi ganhar esse título aqui. Você sente que, aos poucos, é difícil mudar uma cultura, é difícil você acrescentar uma cultura numa cidade. São Carlos é uma cidade esportiva, nós temos aqui exemplos de grandes atletas que surgiram aqui. Acho que, lembrei aqui agora da Malha Imagem, também nascida em São Carlos. A única medalha de ouro, num esporte feminino individual, no Brasil até hoje, numa Olimpíada. O Nenê Hilário, o Lucas Risse, está me fazendo sinal ali, boa lembrança na NBA. E agora o Futsal, chegando aos poucos, com a equipe do São Carlos Futsal, equipe amadora comandada pelo Renato na tela, que trouxe o título da Taça CPTV, um título inédito. E vocês, na sequência, segurando essa peteca com o título da Copa Estadual. Você está sentindo que a torcida está abraçando cada vez mais? Como foi ontem, especificamente? Para mim, eu já vejo que os torcedores já nos abraçaram, cara. Desde os primeiros jogos que foram ali dentro de casa, aqui no Milton Laia. Você vê que a cada jogo ali, claro que isso vem junto com o rendimento nosso que a gente faz dentro de quadra, né? Mas a cada jogos ali, o público vem aumentando. A gente sai na rua, vai em supermercado, vai em padaria, ou vai em algum outro... É sempre estar parando, o pessoal elogiando o nosso trabalho, já nos reconhecendo bastante gente. A gente vê que, bom, já abraçou o projeto, todos os torcedores. Como a gente vem falando, a gente torce e pede até, né? Que agora os empresários também, as empresas aí, né? Que são bastante, na cidade maravilhosa e potente como é São Carlos, que ajudem nesse projeto, que invista aí no nosso futsal, para a gente alavancar cada vez mais e conseguir levar o nome de São Carlos ao maior nível possível. Mas eu vejo que os torcedores já nos abraçaram. Ó, e está chegando o abraço até de Pato Branco, ó. Dá ver, né? É, ó, o Natan Vieira mandando um abraço, falando que você é um grande jogador. Ó, forte abraço, tá vendo? Como o Pato Branco, só no luto, não é todo mundo que vai xingar o que é, tá vendo? Faz parte. Ô, Keké, você, no começo desse papo, eu perguntei para você como que você fugiu do futebol e acabou no futsal. O PG costuma brincar que, na verdade, o Brasil é o país do futsal, cara, porque certamente se joga mais futsal, até pelo número de atletas, pelos espaços, né? Do que o futebol. E se você, certamente, tivesse jogado futebol, você estaria encerrando a sua carreira, porque a vida útil do atleta de futsal é um pouco maior. Você já parou para pensar até quando você quer jogar, com que idade, e se você tem planos também, eu queria saber para a sua carreira depois de você parar de jogar. Não, passa pela cabeça que, quanto mais velho vai ficando, vai se acabando, né? Vai se encerrando um ciclo. Mas para ter uma meta, um objetivo, com tal idade eu vou parar de jogar, não, isso não me passa pela cabeça. A gente costuma dizer, e é de praxe que a gente escuta de alguns, mas é, literalmente mesmo, que a gente vai até onde o corpo nosso vai aguentando e suportando. E eu costumo brincar dentro de casa, e até com alguns, que eu vou, nesse meu corpinho, eu vou ter que cuidar bastante de jogar, porque, como vocês viram aí, a família é bem grande. Tenho três filhos, aí uma menorzinha, eu falei, a minha menorzinha, que tem oito anos, ela falou, na hora que eu formar ela, eu paro de jogar e fico tranquilinho aí também. Mas ela tem oito, aí falta mais dez. Mas não planejei ainda, cara. Qual que é a média, assim, de idade de jogador? Então, cara, não tem média tanto, é o que eu falo, é mais você, o teu corpo a suportar, você estiver no alto nível também, claro, não você importa. E a bola que corre. É, também, também tem essa. Eu não vou ser burro e dizer que, a partir do momento que eu ver que eu estou atrapalhando, estou conseguindo acompanhar mais, eu também não vou estar passando vergonha, né? Mas acho que idade, assim, você tem vários exemplos. Tem o exemplo, o Serginho, que jogou até 45 anos. Tem um goleiro da BB, o Bagé, não sei quantos anos, não vou entregar a idade dele, mas tem um pouquinho mais que isso. O próprio pezão que estava ontem, o goleiro, já tem 40 e lá vai também. O pessoal que vai se cuidando, e também o pessoal, a juventude de hoje em dia, está deixando um pouco a desejar. Os mais experientes. Os mais experientes. Está indo, entendeu? Os atalhos. Exato, está indo. Mas a gente sempre tem um planejamento também, não tem como, a gente tem uma vida no esporte, uma vida no futsal. Hoje, assim, em si, claro que a gente tenta buscar alguns outros meios, em estudo, até com a minha família e tudo mais, mas acho que a gente não vai fugir muito disso, não, de estar na parte do meio do futsal. Olha, chegou uma pergunta interessante aqui, o que é? Do Fagner Santos, abraço para você, viu Fagner? Ele está dizendo que ele também joga de pivô e está querendo algumas dicas. Dá para revelar aí o segredo do chefe? Pô, dá. Um eu já falei para ele, já conversa com seus amigos aí para eles deixarem você na cara do gol sem goleiro, precisa empurrar a bola para dentro. Vai facilitar. Ou conversa com os goleiros adversários também para facilitar, que o pivô, antes, antigamente, se caracterizava assim como centroavante, que vive de gols e tudo mais, mas eu vejo que hoje é um pouco diferente, né? Hoje, independente, se o cara é pivô ali, não é só a obrigação dele fazer o gol, tem muito você ajudar em marcação, em servir o companheiro em si, mas foi uma dica aí. Eu, como gosto bastante, prefiro muito mais fazer gol do que marcar, procure treinar bastante, treinar bastante aí para estar podendo fazer gols, que é melhor quem faz gol do que quem marca, sem dúvida. O que é? E como é que é trabalhar com o Sidão, trabalhar com o Bruno, que é um treinador mais jovem, né, cara? A gente, e vegano também, então não participa dos churrascos. Pois é, cara. A gente brincou com ele. Os dois, né? Os dois, né? Os dois, Sidão. É, os dois. Pois é, cara, a gente sofre nas paradas aí de, quando a gente vai viajar e tudo mais, tá louco, é só salada, só, e como você falou, é complicado pra caramba, e a gente tem que levar uns lanchinhos e tal, maquinado. Pô, superou a expectativa nossa aí, cara, todo mundo falava, eu sempre escutei, sempre tinha o contato de jogar contra, que brincam os gordinhos, assim, no bom sentido, né, que são os dois, principalmente o Sidão, até tem o outro irmão dele, que era o supervisor na época da Intele, o Carlão e tudo, que eram pessoas magníficas, assim como treinadores, para esse comentário, pela carreira, os títulos que conquistou, isso eu acho que não, mas o lado ser humano em si, pô, superou a expectativa. O Sidão, olha, é de tirar o chapéu, pessoa, acho que o futsal em si precisava de pessoas como ele, assim, uma pessoa íntegra de palavra, o que fala, cumpre, então, como eu falo, eu sou muito privilegiado e agradecido a Deus, de estar sempre colocando pessoas boas no meu caminho, e eles dois, sem dúvida, são duas delas. Ó, o Guilherme Caramelo, tá falando que você é um monstro da humildade. Que isso aí, obrigado. Esse é o melhor título, tomara que não seja zoando também, né, não, não tá não, Mas sem dúvida não é brincando que uma coisa não é migabando não. Só elogio de Pato Branco chegando aqui. Tá vendo aí, olha aí o Pato Branco, quem falou? Ô, o que que é? Eu quero fazer, na verdade, duas perguntas em uma. Primeiro, o seu gol mais bonito da carreira, e depois o seu gol mais bonito pela Intele. Pode ser na ordem invertida também. O gol mais bonito da Intele, e o gol mais bonito da carreira. Porra. O Cabriu, o Gua mandou um ontem, a gente tava comentando aqui, que ele não olhou, rapaz. Esse malandro aí é, ele é diferente, a gente fala, quando ele quer, a gente fica brincando com ele. Agora ele tá, tá uma de, de beckzão aí, mas você vê o tanto jogador craque que é, que joga em várias posições. Cara, o meu gol mais bonito assim, ó, é difícil. Eu brinco com o pessoal, o pessoal que me conhece, jogou comigo, nas antigas, que eu já fiz um gol de bicicleta, já pelo Corinthians, ninguém acredita. Acredita? Ah, mas já fiz alguns gols bonitos. Mas, o mais recente aí, meu parceiro Johnny, aí galera de Pato Branco, acho que o da final que eu fiz ano passado, ali pela camisa do, que eu tava no Erechim ali, que eu fiz, também acho que foi um gol muito bonito, principalmente pela circunstância, uma final de Liga Nacional, onde, tive só o trabalho de dominar a bola no peito, que o Café me deu um passe, majestal ali, de dominar a bola no peito, e conseguir, encobrir ali o Johnny, meu parceiro também, meu amigo, que fiz o gol, mas infelizmente, por isso que o pessoal do Pato, a gente fica brincando ali, que não gosta, né, mas que nada, é só brincadeira à parte, porque ano passado, eles ganharam todos os títulos de nós, nós ficamos com todos os vices, aí eles ficam brincando. O pessoal tá mandando esse recado aqui. Verdade, mas é, faz parte, infelizmente, só ganha, só perde quem chega, eu tive a honra e o privilégio de chegar, acho que, claro que, infelizmente, no meio do esporte, todo mundo só fala de quem ganha, que acho que é isso também, mas, igual ontem o Taubaté, tem que ser salientado também, o grande trabalho feito, e é o terceiro ano em seguida, que chegou na final, na Copa Paulista, acho que eu, tem que ser salientado também, o excelente trabalho do treinador ali, do projeto do Taubaté, mas, acho que, esse é o gol ali, que eu fiz, e da Intele, cara, que eu fiz esse ano, o gol mais bonito, tem alguns gols aí, o outro também foi bonito, o gol de, só bateu e entrou, né, mas, veio na cabeça agora aí, deixou dar uma pensada aí, viu, cara, não tá vendo de gol bonito ali, porque eu não lembro de ter feito gols tão bonitos, eu fiz um gol, na verdade, foi o meu primeiro gol, com a camisa da Intele, cara, não sei se vocês estavam presentes, no amistoso que teve, o primeiro amistoso que teve aqui no Milton Laio, que o Fernandinho, acho que deu a bola pra mim, assim, a bola atravessada, nesse próximo da área, e antes do goleiro sair, eu só dei uma cavada, se a bola entrou, no entanto, que eu brigo com o preparador de goleiro, aquele que filma, o Cainha lá, eu falei, você filmou ou não? Aí ele falou, não, eu filmou, eu filmei e tal, não sei o que, ele falou, eu fui ver e acabou, não tava filmado. Ah, mas eu sofro muito isso aqui também, Sério? Ah, cara, os meus gols ninguém filma, cara. Brincadeira, aí fica a história pra gente contar, acredite se quiser, né? Não, mas dizem que o gol mais bonito do Pelé, não tá registrado, ele foi reconstruído, que foi aquele gol dos chapéus, na Rua de Avarí, isso, ele deu 4, 5 chapéus, e acabou fazendo o gol. O que que é? E a gente queria saber também, em quem você se inspira, cara, quem que você acha que é o melhor pivô do mundo hoje, quem que você olha e fala, poxa, esse giro, essa movimentação, eu posso melhorar, quem que são os seus ídolos, dentro do futsal especificamente? É, na minha posição em si, cara, eu também tive algo de jogar com o meu ídolo, cara, assim, que é um no doce, né? O Vander Carioca, pra mim, eu sempre, ó, eu sou pivô, por causa, assim, eu sempre, não me inspirei propriamente dito, assim, mas eu sou pivô, por causa do Jorginho, cara, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar, era um pivô que jogou nas antigas, jogou na GM, jogou na Ubra, hoje é treinador no Rio Grande do Sul, e eu via ele jogando ali, na época na GM, lá que meu irmão jogava também, num clube lá de São Paulo, e sempre gostei, mas depois vendo a característica ali, e o Vander Carioca, pra mim, era um pivôzaço, como o Lenísio, como também tive a honra, o Lenísio não tive a honra de jogar ao lado, junto, só joguei contra, e também, com o Sim, também pra mim, é um jogador, é um pivô magnífico, pensa antes de todo mundo, chuta com as duas, joga de terno, são os dois ali pra mim, na minha posição, assim, como ídolo mesmo, pra mim, são os dois. Ainda nesse assunto, pergunta bacana, chegando aqui do super fã da página, da Liga Nacional de Futsal, o Lucas Diego, tá mandando aqui, Manuel Tobias ou Falcão? Ah, o Falcão, sem dúvida, pra mim, não, o cara, os dois tiveram, os dois são diferentes, acho que são de características diferentes, assim, em duas passagens diferentes, o Manuel Tobias era, tira e bate, chutava com as duas, uma potência e tal, o Falcão é mágico, o Falcão é um prazer, pra mim, acho que eu, preferência ao gosto, eu prefiro, pra mim, o Falcão é melhor, melhor que... Você jogou algumas vezes contra ele? Joguei contra ele, tive o prazer e a honra também, de jogar lá na seleção, com ele ali também, sensacional. Diferenciado. Diferenciado, aqueles, Papai do Céu, diferencia um pouquinho ali, assim como, bem que fala do Cabreúva, aí, é um jogador diferente, é um jogador que, você dá, não precisa de duas chances, meia, já faz o gol, faz uma jogada diferente, são jogadores diferentes mesmo aí. O que que é? E com relação a diferenças de formas de jogar regionais, o futsal de São Paulo é diferente, por exemplo, do futsal paranaense, do futsal do Rio Grande do Sul, você encontra muita diferença? Totalmente, cara, eu no paranaense, eu não joguei, joguei aqui, no Fundo Mundo Aqui, joguei no Rio Grande do Sul, e joguei no Catarinense, na época, em 2012 ali. Pra mim, são, são três diferentes, aqui é um pouquinho mais tático, assim, né, o jogo, um pouquinho mais pensado, no Sul, é totalmente força, assim, não que não se pense, mas tenha lá ainda, não é obrigatório, a quadra, todas as quadras, as dimensões de 20 por 40, tem alguns ginásios que são menores, aí acaba, a quadra inferior, a quadra menor, acaba muito mais contato, né, e é um campeonato mais pegado, assim, de parte de marcação, eles prezam mais marcação, de pegada, assim, em si, eu vejo que a diferença mais é, essa aqui em São Paulo, sempre estão mais, é o jogador mais pensante, sempre mais o individual, e tudo mais, o Paranense, eu não joguei tanto, mas os dois ali que eu joguei, são totalmente diferentes, o Catarinense também, é mais semelhante aqui com o Paulista, é um campeonato um pouquinho mais tacho, também mais pensado, os times, assim, de jogar, não que não se pense no Sul, como eu falei, acho que pelo fato de, das dimensões da quadra ali, e já está vindo uma tradição, é um futsal mais, mais pegado ali, mas é gostoso de jogar também, até na quadrinha pequena ali, é gostoso de jogar no Sul. O que que é? Falamos de jogadores de linha, né, que te inspiraram, chega uma pergunta interessante aqui, abraço para o Antônio Estevam, que está acompanhando a gente desde o início da live, ele está perguntando, que goleiro que dificulta mais o seu trabalho? Se você puder falar, sempre está louco, ainda bem que ele foi para fora do país ali também, o que jogava aqui também na Intela, o Guita, para mim, ele junto com o Thiago ali, o Johnny também, está louco, são goleiros, não que os outros vão ser, mas sempre tive algumas dificuldades, já fiz bastante gols também, mas sempre tive dificuldade, mas tem vários, o nosso goleiro aí também, está louco, o Veloso, tem vários, aliás, os três, ontem o Veloso falou, e lembrou bem, que no primeiro jogo ele se lesionou, e o Juan fez uma partida fenomenal, os três goleiros, elas estão bem servidas de goleiros aí também, o Diego também ainda não teve tanta oportunidade, mas você vê o que esse moleque treina, o que esse moleque nos inspira, nos ajuda, que a gente costuma dizer, o grupo é formado de várias pessoas diferentes, por ser goleiro, por não ser o terceiro goleiro, não é ousado tanto, mas a importância dele do dia a dia com a gente, cara, você não tem noção, eu ouvi, às vezes falo para ele, é um coração enorme, está sempre conversando, pedindo desculpas e tudo mais, de algumas coisas, pedindo também sempre opinião em algumas coisas, mas o que esse menino é merecedor de, logo mais, também ele é novo, logo mais vai ter tua chance, ou aqui, ou em outra equipe, o que nos ajuda ali de treinar, acaba treino, ele está lá esperando você, para bater tiro livre, para bater pênalti, para o que você quiser, pega a bola para mim aí, e fica jogando a bola aqui, que eu vou fazer, não tem tempo ruim para ele, então é, subimportância, para mim então, eu costumo dizer direto, até eu vou e volto direto, o Cabriúva, eu tenho mais intimidade, por eu estar indo ali, eu falo para o Bruno também, eu já falei também para ele, a importância que ele tem, no dia a dia para nós ali, ele é o nosso pegador de tiro livre, nosso pegador de pênalti, o que ele treina, não joga direito, se fosse qualquer outro, estava de cabeça baixa, ele está sempre sorridente, sempre treinando, sempre colocando, é você olha, eu que estou jogando, até um pouco mais, eu estou vendo rapazes que não joga tanto, o que ele treina, o que ele busca, o que ajuda, está louco, isso aí é para engrandecer, é para ser falado, às vezes as pessoas passam desapercebidas, não falam tanto, é legal você lembrar isso, eu costumo dizer que, para mim, me serve muito de motivação, de eu chegar ali, um dia que eu estiver mais ou menos, mas você olha para ele, ele é o primeiro a estar alongando, o último a sair da quadra, está ali treinando, hoje eu vou embora, que eu tenho alguns afazeres com a minha esposa, ou com a minha filha, com meus filhos no colégio, não sei o que, ele está lá treinando, está fazendo alguma coisa, alguém está batendo tiro livre, então, tem que salientar ali, dar também os parabéns. como goleiro de futebol, tem que, a primeira característica é coragem, sem dúvida, se não tiver coragem, tomar a bolada para tudo quanto é lado, ainda mais nosso esporte, vai bola direta, é levinha, já foi mais pesada, também, hoje, você chegou a pegar aquela bolinha dura, não sou tão velho assim, eu também, não, eu cheguei, eu não sou tão velho assim, eu cheguei, rapaz, batia na canela, graças a Deus não, não quicava de jeito nenhum, meu Keké, fala bastante isso, já joguei, que chute joguei, falou, que chute joguei, olha quem está mandando pergunta aqui, Wesley Isabel, você conhece? está maluco, conhece esse cara aí? conhece, semana que vem ele vai estar aí, vai apoiar da gente, está falando para você contar a história do centenário do Corinthians, do período do Salvador, pois é, cara, 2010, o Cabrio Vão estava nessa comigo também, para você ver que a parceria é longa data, fomos lá para Jaraguá do Sul, cara, era no ano do centenário do Corinthians, acima do Falcão, é, e não tinham ganho, nenhum título, o Corinthians já ganha na ocasião, ia passar o ano desapercebido, né, o ano do centenário, você entendeu o título, o campo estava indo muito mal, não conseguiu, pô, e a gente tivemos a honra ali, o privilégio, né, cara, de ir lá em Jaraguá do Sul, numa, na Taça Brasil de Clubes, a gente conseguir ganhar esse título, entrar para a história do, do clube meu, de coração do campo ali, que é o Corinthians, e na ocasião, eu fiz três gols na final, terminei como artilheiro, pô, tá louco, era o nascimento da minha filha, pô, salvei aí, que ano, hein, 2010, aí, depois fizeram uma matéria comigo, cara, no Globo Esporte, tudo mais, na ocasião, estava um pouquinho, só assim, acima do peso, não estava muito não, e na ocasião, foi logo na chegada do Ronaldo no Corinthians, aí eles, aí, me comparavam e tal, sabe, até no YouTube, você procurar, depois, foi engraçado pra caramba, aí pediram para eu tirar a camisa e tudo mais, porque eu sempre comemorei o gol ali, não foi por causa do Ronaldo, não, sempre me deu na cabeça, deu balançar o dedo e tal, e aí, começava com a, a brincar, e eu, pô, tirei a camisa e tudo mais, levei xingos da mulher dele, do meu irmão, do PC na ocasião, mas tá louco, mas salvou tudo, foi o herói de centenário, é o que eu falei, tá lá, ninguém tira, é história a ser contada, e sai nada de ninguém, vai apagar, se apagar, eu tenho tudo guardado, show, você falou do PC, o PC treinou a equipe da ferroviária, da nossa vizinha, a gente foi para o campo, o Arthurzinho, o Arthur de Menes Prado, repórter Mirim, lá da TV Cultura de Araraquara, da Rádio Morada também, mandando um abraço para a gente, elogiando a entrevista, abraço para você, viu, viu, Arthur, o que que é, e o pós-carreira, é chato, falar sobre isso, né, eu acho que você ainda tem planos de jogar, mais um bom tempo, pensa em vir para o lado de cá, virar comentarista, pensa em ficar na beira da quadra, com o técnico, com o supervisor, eu vejo que eu não vou fugir muito do esporte, do meu esporte, assim, o futsal, o que eu vou fazer, claro que, às vezes passa na cabeça, de eu ser um treinador, eu prefiro muito mais, a outra área, não gosto muito da parte de, de ser treinador em si, assim, se fosse por querer, eu prefiro uma parte um pouquinho diferente, uma supervisão, um diretor, alguma coisa, um comentarista, alguma coisa assim, mas não parei ainda para pensar, assim, eu sei que, eu tenho certeza que será no meio do esporte, ou de abrir alguma coisa, algum, no meu nome, escolhi alguma coisa, que minha irmã, um monte de gente cobra pra caramba aí, mas não vai fugir do meu esporte, eu tentar passar tudo que eu aprendi aí, principalmente para a criançada, para a molecada, que acho que esse é um sonho que eu tenho, um projeto meu. O que que é? A cidade de São Carlos, como a gente falou, tá muito feliz de ter aqui a Intele, teve recentemente os lobos campeões da taça, da taça EPTV, é uma, tá funcionando, né, é uma liga, é uma amálgama, eu queria que você, você certamente jogou em grandes, em grandes ginásios, é, por clubes, ou pela seleção, mas eu queria que você falasse como que é jogar no ginásio Milton Olay, é um ginásio pelo qual a cidade tem muito carinho, o Milton Olay foi um jogador de basquete da cidade, profissional, que faleceu precocemente, e foi homenageado com o nome do ginásio, né, e como que tá sendo, treinar, jogar no Milton Olay, ontem em especial, né? Ah, louco, ontem foi sensacional, né, cara, pra mim tá sendo brilhante, porque assim, pra nós, atleta da quadra, dispensa comentário, ginásio, dispensa comentário, acho que é o segundo maior da América Latina, né, mais bonito também, eu também tive o prislé de jogar, já joguei no Virapuera, no Corinthians ali, que tem a semelhança pela, lá em São Bernardo, com a semelhança pelo tamanho, a dimensão, e tal, mas pô, tá doido, a gente tá o dia a dia ali, vê o amortecimento, pô, isso aí ajuda na nossa carreira, na nossa saúde, é um ginásio que teria que ter em todo, em todos os clubes da liga, tinha o que ter um ginásio com, com esse aí, com tudo isso, porque isso ia ajudar até pra gente, atleta, como, como carreira e saúde, então eu fico muito feliz, tá louco, e aí eu me privilegiado por estar jogando e treinando todos os dias, num ginásio tão bom e qualificado como esse. E da nossa parte também, da imprensa, várias cabines, a estrutura de trabalho, uma estrutura diferente, sem dúvida. Ontem mesmo tinha várias equipes fazendo a transmissão, a nossa, do Onda Esportiva, era uma delas, até convido você que tá assistindo, essa live da LNF, a curtir a página do Facebook do Onda Esportiva, facebook.com.br Onda Esportiva, se você gosta do trabalho do Quequer, do trabalho da Intele, a gente transmite, os jogos, transmitimos a final, vamos transmitir também o jogo desta sexta-feira, daqui a pouco o Quequer vai falar um pouco mais sobre o jogo, e, por exemplo, no ginásio do Taubaté, não havia espaço para mais de uma equipe de imprensa, a gente fez uma transmissão off-tube, a gente usou as imagens da Liga Paulista de Futsal, também isso contribui para a festa do esporte, né? Não, sem dúvida, eu acho que caminha junto, a gente, como vocês da imprensa, se o nosso esporte não tivesse ninguém que divulgasse, ninguém ia saber, isso aí perde tudo, perde em termos de patrocínio, perde em termos de público, perde tudo, né? Então, você vê a importância de ter um ginásio, uma estrutura como o da gente tem, né? Acho que até você ver imagens em tudo, fica tudo até mais bonito, fica até mais visível, então, é só dar os parabéns aí para todo mundo, para quem fez e quem consegue ainda preservar o nosso ginásio aqui, todos os clubes que vêm da Liga Paulista também, da Liga Nacional, é só elogios e também falando que era o sonho ter, os que não têm, ter um ginásio da qualidade que é o nosso. O que que é? Para descontrair um pouco, desse elenco, desse grupo da Intelli, quem que é o mais brincalhão? Quem que puxa as resenhas? Quem que leva o pandeiro? Quem que você acha, pai que é? Quem que você acha? É ele mesmo, ele só não gosta de estar aqui, na feira e a gente falando, mas por trás, Cabre Ovo, o nosso dinheiro nesse ano aqui tem vários, mas o Cabre Ovo é o mais chato, o mais brincalhão, o mais tudo, mas tem o Gustavo, que igual de ele, que leva a caixinha para o vestiário, para colocar as músicas. Ontem ele estava com a caixa pendurada. Coloca umas músicas, às vezes uns brega, meu Deus do céu, é o Gabriel, o Fernandinho já é mais quietinho, tem vários aí, os aíos, pô, mano, tira onda para caramba, brinca para caramba. O Zaza tem um fã clube na internet. Pô, tá maluco, quando ele entra a galera. É isso aí, ele tira onda, brinca, faz gol, tira a camisa, empina a pipa, faz não sei o que, tem vários, mas acho que tem que ter, né cara, tem que ter, que o nosso ambiente é tão sério, a gente tem que estar tratando, pô, treinando todos os dias, dois períodos, com aquela seriedade, que entra na quadra, tem que estar com aquela seriedade, se não tiver aquela descontração, a parte ali, depois, o antes e o depois, acho que a gente não, ia se tornar mais chato, muito profissional assim também, mas é legal, mas tem esses vários aí, que uns incomodam bastante, outros alegram, mas é o que faz a gente feliz, e nos fortifica como equipe. O que é que aí fora do Brasil, é assim também, cara, a relação entre, entre os jogadores, e aproveitando, onde se joga o melhor futsal do mundo, hoje, na sua opinião? É, respondendo a última, sem dúvida, o melhor e o mais difícil, é o nosso, a nossa, a melhor liga mais disputada, é a nossa, muitos se falam, e se, sempre ficam falando da Espanha, e tal, mas se pegar a Espanha, nada contra, eu acho que lá, é mais organizado, até a liga, é onde tem, mais dinheiro, e tudo assim, mas sempre chegam os mesmos clubes, são, três, quatro, vai, cinco clubes ali, pegar hoje na liga, hoje você vai falar, quem, você olha a tabela, não dá para saber, vai falar quem, não, olha lá, hoje está em primeiro, com o Campo Morão, então vai ser o campeão, não, não dá, talvez o décimo sétimo, que nem está classificado ainda, pode daqui a pouco começar a ganhar, e para você ver o equilíbrio, que é a dificuldade, que é jogar a nossa liga, e respondendo a primeira pergunta ali, é um pouco diferente, nós brasileiros somos diferentes, são mais carismados, mais acolhedores, né, eu joguei em 2003 na Espanha, ali, o pessoal ali na época, ali também, um pouquinho, sempre também conversava, tanto, mas era um pouco mais fechado, mais reservado, acho que a gente é, um pouquinho mais dado, assim, né, mais de, de conversar, e de trazer todo mundo para dentro de casa, e sim, mas acaba, acaba sendo quase que igual. O que que é? Pergunta inevitável também, né, janelas, aí, né, especulações, sondagens, pessoal, aqui, os torcedores da Intel, né, preocupados, né, com o fato do que quer sair, ou não, e a galera, que não é da Intel, principalmente a galera de Erechim, mesmo do Corinthians, chegando mensagens aqui, e aí, o que que dá para falar sobre, pelo menos, esse curto, médio prazo, fica na Intel? Não, da minha parte aí, eu tenho o contrato com a Intel, até o final do ano aí, claro que, pelo ano que a gente vem fazendo, pelos anos dos outros anos também, mas principalmente pelo ano que a gente vem fazendo agora aí, esse ano na Liga, a gente não está tão bem em classificação, mas, a gente vem fazendo os gols, já o primeiro campeonato, somos campeões, aí, e a gente sempre está sendo bem visto, está sempre chegando alguma coisa, né, de propósito e tudo mais, mas, como eu falei, eu sou daquele atleta um pouco antigo ali, de contrato, dou a palavra, eu sigo, a não ser que for de comum, acordo com a gente, vinha conversando em off, aí, de, caso não está gostando tanto do meu trabalho, ou alguma coisa que dê errado nesse percurso aí, de alguma coisa de orçamento e tal, mas, até então, eu sigo na Intele, até o final do ano, aí, se Deus quiser, e, em busca de mais títulos como esse na Copa Paulista. Muito bem, esse é o Que Quer, você está na live da Liga Nacional de Futsal, a live hoje, numa parceria grande, bacana, entre a Intele, Unicep, São Carlos, o Colégio Interativo, aqui da cidade de São Carlos, a equipe Onda Esportiva, que faz a cobertura aqui, a Liga Nacional, que é uma das grandes ligas do mundo, como acabou de dizer o Que Quer, a gente está chegando no final, temos ainda aí mais 3, 4 minutinhos, acho que dá tempo para mais duas, pelo menos, então, eu vou emendar duas aqui, uma é, como é que foi enfrentar a Erechim, e a outra é, qual foi o pior momento da sua carreira, a maior dificuldade que você passou dentro da sua carreira, o Que Quer? Cara, foi bem difícil, cara, quando a gente pegou a tabela, pelo um lado foi legal, e pelo outro foi difícil, na hora do jogo em si, lá de jogar contra o atleta, eu passei 6 anos lá, 6 anos e pouco, quase 7 anos, e na hora que eu peguei a tabela ali, que vi, eu falei, pô, legal, vou ver meus, pô, vários amigos ali, pô, vou ver a torcida, que está louca, a parte que eu sinto mais saudade lá, é o pessoal da camisa C, os torcedores, pô, o pessoal em si, da comunidade de Erechim, que está assim como o pessoal de São Carlos, abraçou a mim e a minha família muito bem, é o que eu costumo dizer, se minha família está feliz, eu estou feliz, se minha família não estivesse feliz, eu acho que aí não se completa, não se casa, aí foi o momento mais difícil ali, foi na hora de eu entrar na quadra ali, não para treinar, mas na hora que começou a tocar o hino, eu vejo que eu estava do outro lado, por mais que eu já tinha me preparado e tudo mais, onde eu recebi uma homenagem muito boa, dos diretores lá do Atlântico, que me pegaram de surpresa, que me deram uma camisa lá, autografada minha lá, que estava e tal, num quadro, mas foi difícil para caramba ali, mas tirei de letra depois ali, mas a saudade que fica dos torcedores ali mesmo, qualquer outra que eu tinha falado, é a grande dificuldade da sua carreira. A grande dificuldade da minha carreira, foi no ano de 2014 lá também, eu sou um atleta que eu nunca, eu não me machuco muito, graças a Deus, nunca tive, não tenho histórico de lesão muscular, nunca operei joelho nem nada, mas foi aonde, lá que eu tive a pior, a única e a pior lesão minha da minha vida, eu tive uma ruptura no tendão de Aquiles, jogando, até senti algumas dores e tal, e por ser atleta e sempre estar se superando, acabei jogando, e acabei rompendo lá, e aí fiz um procedimento cirúrgico lá, o tal de PRP e tal, que é onde deu certo e tal, mas aí acabou depois, voltando, dando, eles chamam no meio do médico lá, tal de entesite, que cresce o osso do calcânio, e ficou, eu ficava me pensando ali, aí eu sentia muita dor, muita dor, e foi aonde me possibilitou, e me tirou de fazer aquilo que eu mais amava, que eu mais gostava de jogar, que era jogar ali e tal, foi um ano que eu fiquei um pouco mais parado, ia mais para jogos e tal, e aí acabou, iniciando de 2014, no final de 2014, e empurrou para o 2015, e para você ver como que às vezes a gente acha que, que é coisa ruim, a gente às vezes fica, pô, por que comigo e tal, não sei o que, e acabou sendo, depois do ano de 2015, sendo o ano que eu ganhei o título mais importante da minha vida, e eu lesionado ainda, eu estava quase com o tendão rompido, onde tinha lá o Mundial de Clubs, onde eu me consagrei campeão, e eu joguei com o tendão, quase que com o que eu rompido, acabou ali, eu fiz a cirurgia do tendão, já tive a honra, o Pai do Céu me abençoou, de eu fazer um gol na final ainda, fiz um gol que ajudou do empate, depois o outro menino lá, o Everton, na ocasião, fez o gol do título, e eu me consagrei campeão, mas foi o momento mais difícil, que foi a primeira, e foi a única lesão, que me tirou das quadras, foi o momento mais difícil, sem dúvida. Muito bem, vamos chegando então ao final, dessa live, com um grande jogador, que tem história pra caramba, pra contar, daria pra gente ficar aqui, mais duas, três horas, com certeza, nessa resenha, bacana demais, obrigado a você, que participou aqui, não deu infelizmente, pra ler todas as perguntas, pra mandar todos os abraços, mas essa live, vai ficar no Facebook, da LNF, também no Facebook, do Onda Esportiva, convido você, a curtir lá em facebook.com, barra Onda Esportiva, também seguir o nosso Instagram, que tem coisas legais, tem bastidores, o Instagram é Onda, Underline Esportiva, Glauco, valeu demais. Ô PG, que legal, valeu a você, valeu a todo mundo, que acompanhou essa live, o que quer uma simpatia, não tem como não gostar de você, o que quer, por isso que certamente, a cidade de São Carlos, o torcedor, vai continuar, vai continuar te abraçando, que você seja muito feliz, que sua família, seja muito feliz aqui, e que você consiga muitos títulos, pela Intel, legal, PG. Valeu, obrigado, que quer. Bom, obrigado a todos aí, que interagiram, que mandaram perguntas, alguma certeza que a Misona aí, ainda bem que ele não leu, mas depois eu vejo, mas que nada, obrigado, só agradecer a todo mundo, principalmente pelo carinho, que vem abraçando a mim, minha família, não só de São Carlos, mas como diversas mensagens, que eu recebo aí, obrigado mesmo de coração, só fico feliz, acho que a gente vê, que a gente está no caminho certo, e sempre tenho um prazer enorme, falar da minha vida, e falar da minha trajetória, e contar um pouco do nosso esporte, que é o futsal, que eu amo tanto. E amanhã tem jogo. Opa, isso aí, já deixar aí, já o convite para o nosso torcedor, já não pode, deixa a festa de lado, que foi ontem, já acabou, que a gente não deu nem tempo de comemorar, amanhã às 20h15, no Milton Lai e o Filho de novo, é um jogo importantíssimo, que a gente precisa ganhar, é um jogo de vida ou morte, é mais uma final para a gente também, que a gente tem que ganhar, para dar aquela alavancada, rumo à classificação da Liga, então, espero que, e que nosso torcedor, espero, não tenho certeza, que nosso torcedor vai comparecer, para nos dar as forças, o pessoal também, mandar uma base para o pessoal, da Bílioteli, que vem sempre, montar ali, aquela torcida desorganizada, como eles falam, mas é mais orgânico, bota maluca, isso aí é bacana demais, então, espero que todo mundo, amanhã às 20h15, vá para o Milton Lai ali, para a gente junto, fazer a diferença ali, como eu venho postando e falando, para a gente conseguir, os três pontos, e alavancar na Liga Nacional. Você que é daqui de São Carlos, vá ao ginásio, com o ouvido grudado, com os olhos ligados, no Facebook do Andesportivo, estaremos lá, para fazer essa transmissão, narração de Lucas Penteado Risse, reportagens de Rafael, de Foge, e você que é de fora, acompanhe então, a nossa transmissão, se não der, para vir ao ginásio, apoiar a essa bela equipe, que está revolucionando o futsal, na cidade de São Carlos. Então, nessa parceria, entre o Colégio Interativo, a equipe Ondesportiva, a equipe Intele, Unicep São Carlos, e a Liga Nacional de Futsal, eu me despeço, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa tarde a todos, até mais.